Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o bináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus.